Fala galera, beleza? Que é o Compieiri hoje galera? Eu vou fazer um mini-review desses Compies, os próprios joguinados Triassic, do Imaginext, aqui ó, do Imaginext Road, o nome Compies, o ex-gigante da Imaginext, que é o Imaginext Road, aqui os presquices, reprise, 3.000 metros, aqui ó, um pedaço de barro aqui, Mas agora, vamos, duas, tá aqui galera, ó, os meios pontos aqui ó, eles são bem legaisinhos, ó, as articulações, bom, eles, só tem articulação aqui na A cabeça, ó, mas pode passar até aqui bem legal Mas não tem articulação no resto do corpo Olha, eles tem, mesma coisa do bebê rato, que é, que é, os olhos ó Ele parece que, que, tá olhando pra você Parece que, olha, isso é verdade, né Ele, cada um desses, como os joguinados aqui ó É, tem uma cor de tonalidade verde diferente, tipo, esse é mais claro e esse é, é mais, como eu posso falar Mais selvagem, selva Comparar aqui com um outro, é, desses da Imaginext, aqui ó O bebê rápido, aqui ó, o bebê rápido, aqui o red, como eu gosto de chamar Opa Vemos que, eles são quase do tamanho O red é um pouquinho, um, maior e um pouquinho mais pesado O tempo é o red Opa O combo que eu mais gostei é esse daqui Gostei dessa pose aqui Os dois, é, tem o, o logo Jurassic Que tem, os dinos aqui Não é só dos dinos da Mattel, também no, nos dinos da Imaginext, também E aqui, é, na pata esquerda tem, só falando de onde ele vem, tipo, ele é, tipo, made in China Foi isso galera, espero que tenha gostado desse mini review, deixe seu like É, compartilhe o vídeo Esse foi o primeiro, é, vídeo do ano de 2021 No canal Se inscreva aí no canal, ativa o sino Comenta aí que você ajustou do vídeo, se o YouTube pede que falasse os comentários, claro né E falou, e abadabadu